Fala rapaziada, a parada é o seguinte, ó, série nova pra vocês, essa série tava anotada aqui, mano, bloco de notas, muito tempo, fiquei enrolando, enrolando, enrolando e vou trazer pra vocês, pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim, vocês vão decidir se a série continua ou não, então assiste o vídeo todo, você vai deixar nos comentários, continua ou para, tá, só isso, você escreve continua pra continuar, é, ou então não continua, continua ou não continua, beleza? Tem dois nomes pra fazer, tá, gincana maluca ou se vira nos 30, virando Faustão aqui, vocês vão entender porquê, tô com um cronômetro na mão, tá, cada um vai ter 30 segundos pra fazer o que quiser, manobra, drift, rodar, pular, voar, literalmente gincana maluca ou se vira nos 30, ele vai se virar nos 30 segundos, hoje quem vai ser o, o, como é que chama, o júri? Júri. Vai ser o Galo Cego, então eu tô no drone, mas o Galo Cego também tá no drone dele lá, e ele vai dar os pontos de cada um, beleza? Quem vai começar vai ser o, HSP, HSP, ô Galo Cego, eu achei que você já tava no drone, né, que a gravação já começou, eu achei que você tava no drone, aqui já esperando o HSP arrancar, por que que você tá aí? Eu tô aqui no drone. Ah, não tá não, porque eu tava fazendo narração, você tava rodando. Eu tô aqui no drone. Tá no drone agora? Então tá bom. O HSP, ele pode ir? Pode. Então tá, então eu vou botar... Eu nem cliquei, eu nem cliquei no meu cronômetro, se vira nos 30 aqui, ou gincana maluca, deixe nos comentários, gincana maluca ou se vira nos 30, vamos lá aí, ó. Um, dois, três. Nossa, demorou dois segundos. É um monza isso aí, né? Tá, vamos ver o que que ele vai fazer, vamos ver o que que ele vai fazer na gincana. Vamos ver também se 30 segundos vai ser muito pouco, né? É, ó, já rodou ali, um rodopião ali, ó, ó. Ó, quebrou tudo ali, minha filha, ó, rodopiou pra lá, rodopiou pra cá, quebrou a seca, passou debaixo da calda do avião, lá vai jogando de ladinho, ó, drift pra um lado, drift pro outro, ó, passou debaixo do boletom, quebrou a árvore, quebrou o negócio, rodopiou, saiu fumar. Foi, parou, 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 ó, ó, e aí, Carlos Cé, qual a nota? Esse aqui foi o clássico arroz de feijão, mas foi o básico bonitão, então, nove. Ó, tá aí, isso aí. É o quê? É, o Júri tá bomzinho hoje, então, volta pra lá, pra final da fila, ele é o Júri, que sou eu pra falar alguma coisa, né? Agora é o menino Lloyd, hein, preparado, Lloyd? Preparado, vambora. Um, dois, três. Caramba, o carro não faz... Você viu que o Júri tá bonzinho, mano. Vamos analisar também, pra ver se 30 segundos é muito pouco, porque é muita gente, galera, se você botar um minuto, cada rodada vai dar um minuto. Ó, o Lloyd, ó. Que isso, ó. Chama. Ah, bateu, perdeu, hein. Ih, bateu no avião. Ah, mas só foi o Totó. É, o clima do avião voar, pô. Foi só um Totó, foi só um Totó, foi só um Totó, foi só um Totó. Ih, rodou. Foi! Rodei, meu filho. E aí, e o Lloyd? Qual o ponto do Lloyd? Ó, o Lloyd vai deixando na tela aí, mano, não vai dar muito trabalho, que é só botando um conto. O Lloyd fez um power slide ali, um drift árabe ali, mas bateu no avião, deu uma rodadinha ali. Ah. Vou dar um seis. Seis? Tá na tela aí, seis pro Lloyd e nove pro outro, que eu já até esqueci. Pera aí, ó, vou contar aí. Um, dois, três. Tiago? Quem é, gente? Ô, Tunga. Tadou. Ixi, só... Eita, gente. É, já começou empinando, moleque. Já começou com o Xôia. Ixi, olha. Meteu louco, hein. Meteu louco, já foi pra terra. Vai pular. Tentou fazer algo legal, quebrou os negócios, rodou de novo. Pô, tava bonito, hein? Oi, 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 andou de duas rodas, olha. Deu mais uma rodada e foi isso. Foi mais ou menos isso. E aí, galo cego? Esse aqui eu vou dar um cinco. Cinco. Cinco pro... Ó, tinha tudo... Esse tinha potencial, não tinha, galo cego? Tinha potencial, mano. Tinha. Agora é o Smoke. Não, mas também tem que contar que o carro dele não era que foi bonito, é que era a tunagem. É, também. Vamos lá, Smoke, ó. Um, dois, três. Vamos ver, vamos ver o Smoke. Ó, o cara tá carro do Ken Block, se fizer feio. É, se fizer feio, vai ficar feio, hein. Ó, foi bonito, jogou pra um lado, jogou pro outro, já rodou pior. Ó, 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 ó. Não bateu em nada. Aí, bateu uns no costo ali, mas... Vixe, vixe. Ó, legal. Legal, pegou, legal, hein, pegou só em um... Ficou em bloco, né, ó. É, ficou estilo... Ó, ficou legal. Ó, 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 ó. Ó, passou em volta certinho e foi. E aí, galo cego? Ah, esse aqui é um 9.2. Olha, rapaz, 9.2. Ficou bonito. Galera, tá na tela aí, eu não tenho como memorizar esses pontos aí, não. O Lloyd vai botar na tela aí. Agora é o Lemus, né? Preparado, Lemus? Vemus! Vou passar o outro. Vou passar... Já foi, S1000. Vai, S1000. Para aí, S1000. Ó, o Lemus, o S1000 agora, hein, vai. Enquanto ele troca a pila lá. 1, 2, 3. Vai! S1000 tá de Mercedes. Já saiu jogando por lá. Tirar a ponta só porque tá de Mercedes. Rodou, que é isso? Com uma rodada bonita. Jogou do lado. É igual bêbado. É? Não tá igual bêbado dirigindo? Não, agora ele fez bonito. Ah! Foi. Ia ficar bonito. Ia ganhar uns pontos ali, hein? E foi. Galera, lembrando aí que eu tô no cronômico, então não é 30 segundos certinho. Vai ter hora que vai dar 32, 31. E aí, né, a gente não é exato aqui, não. E aí, galocego, S1000? Ó, eu dei uns 5 para o Fukia, então eu vou dar uns 5,5 para isso. Porque eu desci isso para o Lloyd. Tá, então vamos lá. Aí, ó, Luiz Lemos. 1, 2. Pera aí, pera aí. Pera, pera, pera. Tá com o drone? Tô chegando, 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 chegando. Cheguei. Ó, 1, 2, 3. Luiz Lemos tá de Silvia, hein, mano? Vai pular ali. Ó, ó, ó. Pulou bonito. Aí, ó, pulou bonito. Ó, ó, ó. Pulou bonito, saiu já de ré, já colocou primeira. Esse aí tá mais ousado, isso aí, ó. Jogou pra lá, jogou pra cá. Tá mandando muito em ré, tá andando muito reto. Foi tentar fazer, já caiu de... Rapaz, sei lá. Começou bem e farofou o final, hein, parece, hein? Acabou as ideias. Acabou, foi. Ah, ele tentou fazer por último alguma coisa ali, mas não deu, não. Luiz Lemos, Galo Cego. É... 6,5. 6,5. É, eu não vou discutir com o Galo Cego, ele que eu juro, né, galera? Vocês vão deixando nos comentários aí, pra gente ver se vocês estão concordando com o Galo Cego. Vai deixando a nota de cada um aí nos comentários. Vamos lá, Luke. 1, 2, 3. Bora, e o Luke já quis fazer diferente, ó. Eita nóis, já saiu, já deu erro. Ó, que aí? Me saiu com... Esse aí tá louco, hein, mano? Esse aí tá doido mesmo, né? Esse aí é o Toretto, mano. Bora, saiu meio louco ali, será que ele fez? Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Foi de saúde, feijão e arroz, gostei. Ó, já saiu bonitão, já deu cavalo de pau. Tá rodopiou e... Foi! Ó, esse aí deu uns... Esse aí foi bonito, vou dar um... 9,8. Eita! O Galo Cego tá... Ele tá generoso pra uns e regaçando outros. Agora é o... Jãozinho, Jãozinho. Supra. 1, 2, 3. O Fritano. O Fritano bonito, hein, Lloyd? Tá com o Supra de Drift. Tá com o Drift, ó. Tá, vai fazer ali, já fez ali em volta, jogou pra direita. E o pior de tudo, que eu não tenho mínima ideia do que eu vou fazer na minha vida. Pois é. É rodar ali... É, tá só rodando no limite do mato ali, é isso mesmo. É. É. E aí? Só isso, hein? É. Não tem nada. Não tem dificuldade em mim, não. Ah, é. É, só pegou o caço acelerando e deu um rodadinho. Não foi feio. Parou? Não foi feio, mas também assim, né? Ficou naquele feijão e arroz ali, não se arriscou muito. É, igual o olho claro no Lloyd. É. Qual a pontuação, velho cego? Esse aqui vai um seis também. Seis também, é. Ficou naquilo ali, né? Agora é o quê? O Adalada? É. Bora, hein? Um, dois, três. Eita. Olha, já foi pra outro lado. Ó, 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 ó. Já deu a volta. Ó, que é isso. Tá dando zerinho na galera. Fez a galera comer pneu aí, cheiro de pneu. Já vai onde ele vai. Ó, deu um cavalo de pau bonito. O cavalo de pau foi bonito. Ó, pegou só uma talpinha ali. Beleza. Ah, tem que pular, fazer o método. Ah, não. Ah, aí estrago. Ó, caiu em pé. Caiu em pé, pelo menos. Caiu em pé, pelo menos, né? Foi! E esse aí, Galicia? Galicia, tá? Foi triste. Foi triste esse aí, foi feio. Pode ter que ele arrombar político, velho. Foi triste. Foi triste. É, 5.8. Meu Deus do céu. 5.8 pra ele. Falta quem? Eu? O Límpio. Não, tem o Límpio. Cadê o Límpio que eu tô vendo? Ah, tá. O... Cadê? Pera aí. É o Bovedere? O Bovedere tá com o Quem Bloco de novo, né? Então tá. É outro mesmo carro, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Lá vai ele. Saiu reto. Beleza. Preferiu ir pra direita ali. Ó, passou em volta a luz. Olha o cara. Já deu um cavalo de pau ali. Olha, ele vai... Ele vai riscar. Ele vai riscar. Vai. Esse avião aí tá todo mundo errando aí, velho. Saiu quebrando tudo. Aí já começou a ficar feio. Eita. Quebrou. Eita. 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 Pega. Aí ficou meio estranho. Ficou meio estranho. O pulo ainda validou. Aí. É isso. Pulou, rodou, bateu ali. E aí, menina. Esse aqui, infelizmente, deu três. Três? O que você tem contra ele, cara? É pessoal isso aí. Eu tava esperando uns quatro, cinco. Me deu três, mano. A pior nota até agora? Pior nota. Pior nota. Agora é eu? Ó. Ô, Lloyd. Vai no cronômetro aí, Lloyd. Você já deve estar preparado aí. Não sei se eu sei o que vai fazer pra mim. Deixa no cronômetro aí. Assim, eu conto três. O cara sai. Eu espero um pouquinho aí que eu começo aquele cara. Tá dando uns 32, 34, mais ou menos, velho. Porque 30 eu tô bem curtinho. Agora é eu, galera. Não sei o que eu vou fazer, não, velho. Eu vou tudo ou nada. Pode ir? Um, dois, três. Ah, vai, meninos oil game, que eu sou a BMW. Meu Deus do céu. O bicho tá deslizando ali igual um paragolé. Vai dar um pulinho. Vai dar um pulinho. Será que vai pular rodando? Pulou reto. Beleza. Feijão com arroz ali. Jogou um palito pra cima. Deu uma rabiada de raia ali. Tentou subir ali. Pegou na palestra. Nunca botou não. É manobra. É manobra. É manobra. É manobra. É manobra. Olha aí. É posição. Eita. Acabou. Eita. Eita. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Qual que é a nota? E aí, garoto? Meu Deus do céu. Ô, Lloyd. Você que vai escolher. Vai ser o vermelho ou o azul? Vermelho, né? Pô, pô. Fala a minha ponta, pô. Vamos dar um dois e meio. Quê? Aê, dois e meio. Pô, mas sacada. Você só mandou, você não... Tu só mandou, é que apontou o carro, velho. Ô, velho. Eu me esforcei, velho. Nenhum pontinho maroto, pra mim, não é possível. Não é um dois e meio. Ó, galera. Então, qual que foi a pontuação maior? A minha. Foi a do... 9,8. 9,8, minha. Do Luke. 9,8 pro Luke. O Luke ganhou. Pois 9,8. Ele tá na tela. Ele ganhou. Olha lá. Os caras na live. Dois e meio. Achei foi muito. Pô, os caras também. Tavam em mim, ó. Galera, como é uma série nova, então é isso. Deixa, continua, para. Não faz mais, tal. Deixa aí, se vira nos 30 ou Gincana Maluca. A gente fez 30 segundos. Pode ser que a gente passe pra... É... Mantém o nome, se vira nos 30, mas faz 50 segundos. 40, não sei. É... Vou fazer melhor de um só, senão o beat fica muito grande. Beleza? Então, quem ganhou aí foi quem mesmo? O Luke. O Luke ganhou. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.